Para terem uma ideia, aqui há duas cidades, sendo aquela que eu visitei e que estive mais chama-se Karamles, essa cidade fica muito próxima já de Mussul, e estas pessoas que maioritariamente eram cristãs católicas, que viviam nesta cidade, estamos a falar de 7, 8 mil pessoas, tiveram que fugir das suas casas porque o Daesh resolveu atacar, não só porque eram cristãos, mas era um território que lhes interessava também defini-lo como Estado Islâmico. Então a partir daí estas pessoas não tiveram outra alternativa senão viajar para sul de Mussul, ou seja, viajaram em direcção a Erbil, portanto estamos a falar neste momento que estas pessoas estão a menos de 100 quilómetros da sua cidade natural. Estas pessoas saíram, enfrentaram muitas violências pelo caminho, histórias atrosas, não só de raptos, de violações das filhas, sobretudo o sexo feminino é muito requisitado negativamente para o Daesh, porque é uma forma de depois eles venderem as mulheres não só como escravas, mas também as terem ao seu serviço ao nível da procriação. E tudo isto foi, digamos, uma situação muito complexa, porque estas pessoas chegaram a uma cidade como Erbil, que é já no Kurdistão, portanto na fronteira com o Kurdistão e praticamente em Sina. Olá, meu nome é Rudy Safa, eu sou um cristiano de Iraque, de Al-Kosh, especialmente. Eu sou um primeiro nível de Theologia, em Sina, em Sina, em Sina, em Sina, em Iraque. Nós temos uma situação difícil no nosso país, porque ISIS levou nosso país, mas nós ficamos aqui para dar a esperança para o nosso família, para o nosso povo, e nós ficamos aqui para dizer a eles que o nosso país é o nosso país, especialmente, nós estamos muito perto do ISIS, o meu diocese, e nós temos uma situação ruim, mas, graças a Deus, para nos salvar. E agora, o Iraque army replicou toda a terra de Mosul. E, finalmente, eu gostaria de agradecer a vocês, AID, a Igreja em Português. Obrigada.